A CIDADE NO BRASIL 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 Ótimo, vamos voltar pra carga e pegar nova transmissão É, o que vinha só, você teve sua chance Não conseguiu, estava entendendo? Não vai conseguir Não faça isso Eu fiz um relatório Vamos lá Meus homens e eu Vamos terminar de cavar o buraco Você e seus homens são o maior erro Da história da NASA Perdemos a comunicação A CIDADE NO BRASIL